Ser planejado, ser determinado, ser vopa há 57 anos, o consórcio de quem realiza. Muito bem, vamos falar então um pouquinho mais do Atlético aí, Vincenzo Dalicani, o furacão que tá numa má fase aí na defesa, né, tomou gols nos últimos 11 jogos e continua com problemas pra escalar a defesa, porque muitas contusões, suspensões, enfim, deixam o Wesley Carvalho de cabeça quente, né, Vincenzo? Exatamente, o Wesley Carvalho que sofre aí com a falta principalmente do lateral direito, o Madson e agora do zagueiro Kaique Rocha, o Atlético, não vai contar com o Kaique Rocha até o final dessa temporada, o Madson retornou recentemente aos treinamentos com o elenco do Atlético, vai pelo menos estar disponível na relação do Atlético, pelo menos no banco de reservas, pra enfrentar o Vasco nesse final de semana, neste sábado às 7h30 da noite na Arena da Baixada. O furacão então vai contar com a volta do Madson, não vai contar com o Kaique Rocha, e tem esse problema que o Linhares comentou, 11 jogos seguidos sofrendo gols. O Atlético que, desde a partida contra o Flamengo, vitória por 3x0 lá em Cariacica, foi um jogo de volta da data FIFA, né, teve uma data FIFA, e aí o Atlético jogou contra o Flamengo lá em Cariacica e venceu por 3x0. Essa foi a última partida do Atlético sem sofrer nenhum gol nos 90 minutos, então, 2 meses e 10 dias sofrendo gols em todas as partidas. O Atlético com esse grande problema. A média do Atlético nessa sequência de jogos de 11 partidas é de 1.18 gols sofridos a cada partida. É maior do que a média da temporada de 0,98, então o Atlético sofre mais de 1 gol por jogo nessa sequência de 11 partidas. Essa sequência também é maior do Atlético nesse quesito de gols sofridos a cada partida. Furacão, que tinha uma sequência de 5 jogos sofrendo gols seguida, e aí, desde a vitória contra o Coritiba por 3x2, até a derrota para o Grêmio por 2x1 na Arena da Baixada, 5 jogos era a segunda. Então, a primeira, a maior sequência de jogos sofrendo gols, 11 partidas, mais do que dobra a sequência anterior, então o Atlético sofrendo muito com isso nesse momento da temporada de 2023. O Kaká, zagueiro do Atlético, eu perguntei para o Kaká isso em entrevista coletiva recente, ele comentou que não tem muito o que fazer, é só trabalhar. A gente tem trabalhado muito, ninguém entra num jogo pensando negativo, a gente sempre pensa positivo em não tomar gols, mas a gente, do outro lado, tem outros jogadores com grandes qualidades, e, às vezes, sabe, é por mérito, sabe aproveitar a qualidade deles e furar a nossa defesa e fazer o gol. Acontece, é o futebol, a gente vai continuar trabalhando, buscando melhorar todos os dias para que a gente saia de um jogo sem acontecer a gente tomar gol. Como você falou, já tem oito jogos, mas é trabalho, dia a dia, isso aí é nada que a gente possa fazer que... Tipo, a gente só tem que trabalhar, não tem, estou tentando procurar uma melhor resposta para isso, mas a gente tem que trabalhar e continuar focado. Infelizmente, as equipes estão conseguindo fazer gol na gente e a gente tem que melhorar, só isso. Tá aí o Kaká, então. Não sabia nem o que dizer ali o Kaká para justificar essa sequência. O Kaká disse que até procurou uma resposta melhor, mas a questão é trabalhar e tentar evoluir nesse momento, segundo o zagueiro Kaká do Atlético. Furacão que também sofreu em determinado momento desta sequência de 11 jogos, com gols sofridos na primeira finalização do adversário. Em três oportunidades isso aconteceu. Contra o São Paulo, empate em 1x1 na Arena da Baixada, primeira finalização do São Paulo, do Pablo Maia de Cabeça, gol do São Paulo, contra o Grêmio na Arena do Grêmio, finalização do Lucas Bessócio de fora da área, gol do Grêmio, e aí aconteceu mais uma vez na partida contra o América Mineiro na Arena da Baixada, vitória do Atlético por 3x2, gol do Mastriani de fora da área, aos três minutos do primeiro tempo. Então o Furacão, com esses problemas, em algumas outras partidas sofreu gols com menos de cinco finalizações do adversário, por exemplo, contra o Palmeiras, foi na segunda. Chute do Hendrik, por cima do Bento, faz o gol. Contra o Botafogo, também foi na segunda finalização, cabeçada do Tiquinho Soares. Contra o Bragantino, na quarta finalização. Contra o Coritiba, na terceira finalização do Coritiba. Contra o Internacional, na quarta finalização do Internacional também. Então o Furacão, que não sofre cedo no jogo, mas sofre com poucas finalizações do adversário nesta sequência de jogos com gols sofridos no Campeonato Brasileiro. E aí o Furacão sofre com esses desfalques, como a gente comentou, só o Thiago Heleno, o Lucas Esquivel e o Kaká nessa zaga do Atlético não perderam jogos por lesão nessa temporada. O Esquivel e o Kaká chegam no meio da temporada. O Thiago Heleno não perdeu jogos por lesão. Mesmo assim, tem uma condição física que vai se degradando à medida que o ano vai passando, com a idade mais avançada também. Ele comentou na última partida, jogou a 70%, porque era o que ele conseguiria fazer sem provocar uma lesão. Então o Thiago Heleno mal fisicamente nesse momento da temporada. O Kaká e o Lucas Esquivel não se lesionaram, mas aí tem Madson, Kaique Rocha, Fernando, Matheus Felipe, Pedro Henrique, o Zé Ivaldo também sofreu com lesão. Então o Atlético com muitas lesões no setor defensivo. E aí as reposições não são tão interessantes. O Vinícius Cauê, como lateral esquerdo, muito pouco testado. O Bruno Pérez, que chega para ser reserva na lateral direita, também muito pouco testado. Isso pela condição física, né? Ele passa por um recondicionamento físico desde que chegou o Atlético, que liberou o Kelvin, né? O Atlético libera o Kelvin no meio da temporada, consegue uma boa venda, 4.5 milhões de euros, mas fica sem alternativas para a função nessa temporada. Então o Furacão, nos últimos 10 jogos, tem saldo negativo. Sofreu 13 gols, marcou 11 gols. E aí no futebol você tem que fazer mais gols com seus adversários. Se você faz menos, acaba perdendo. Isso pode justificar aí a má fase vivida pelo Atlético do Wesley Carvalho. E aí também tem o que a gente comentava do Vitor Roque. O Atlético fazia um gol e meio por partida com o Vitor Roque. Sem o Vitor Roque, tem média de apenas um gol marcado por partida. Então o Furacão, nesse problema, sofre mais gols do que vem fazendo no Campeonato Brasileiro. Está 11 partidas sofrendo gols em jogos seguidos. É muita coisa, viu, Doc? Muita coisa. 11 gols seguidos, né? Num time que está brigando pela Libertadores. É bastante coisa, né? E a gente já tinha comentado durante a semana sobre essa questão da média, né? De agora fazer menos gols, principalmente com o fator Vitor Roque. Mas está levando muitos gols, aí é um grande problema, né? O Atlético não consegue ganhar jogos nos últimos tempos. Venceu a América Mineira, a última partida que venceu. E precisa obrigatoriamente ganhar do Vasco agora no final de semana. Se ainda quiser ter uma chance ainda, né? Porque essa vantagem ainda pode aumentar, né? Porque o Flamengo joga hoje. O Flamengo joga hoje, né? Eu acho que a briga do Atlético é com o Atlético Mineiro. É, o Atlético Mineiro ficaria a 6 pontos. Que tem o mesmo número de jogos, né? Isso. E acho assim, mais fácil de você... Mais fácil, entre aspas, né? Não, mas é que o Galo tem 57. O Flamengo também, né? Mas o Flamengo, tudo bem, um jogo a menos. Se ganhar hoje, chega a 60. Daí ficaria em quinto e sexto ali, o Atlético Mineiro com 57 em sexto. E o Bragantino, em quinto, com 59. Diminuiria ainda mais as chances. E o Palmeiras tem 62, né? E o Palmeiras tem 62. Então o Bragantino, quinto colocado, ficaria a 3 pontos. 3 pontos o líder. Então, assim, tá uma disparidade muito... Tá uma disparidade muito pequena ali, em questão de numeração, de pontuação mesmo. Só que abriram muitos pontos o Atlético. Polarizou muito entre aqueles 7 primeiros ali, né? E a gente vê que daí o fator lesão, pra mim, é o principal pro Atlético estar nessa situação hoje. Já falei isso várias vezes aqui. Se você for pegar, o quanto o Atlético Mineiro estava atrás do Atlético no começo do campeonato. Né? Sequência de 10 jogos sem vencer do Felipão. Ficar ameaçado de brigar lá embaixo. Então, chegou a ficar 10 jogos. E quem hoje falaria que o Atlético Mineiro estaria... Brigando na Libertadores. Na sexta, na quinta colocação, com 57 pontos. Se você pegasse aqueles 10 jogos que o Felipão entra e não ganha nenhum. É. E eu não imaginaria nunca que o Atlético Mineiro estaria na frente do Atlético. Viver uma fase de Coritiba, né? O Atlético Mineiro ali no momento. Viver uma fase em 10 jogos sem vitória. Né? E daí conseguiu recuperar. E recuperou muito bem. Claro, tem um elenco sensacional. Tem jogadores que simplesmente estão pegando o piano nas costas e carregando. Né? Principalmente o Paulinho e o Hulk. Né? Que são jogadores que estão sendo extremamente decisivos. Paulinho é atireiro do campeonato. Hulk talvez um dos jogadores mais regulares de todo o Brasil. Em todas, desde que ele chegou. É... Então, o Atlético se complicou demais. É só o Hulk e o Paulinho juntos, eles fizeram 30 gols. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. O Atlético Mineiro aqui, ó. Deixa eu ver no campeonato aqui. O Atlético Mineiro fez 43 gols, né? Eles fizeram 30 dos 43. E assim, o Atlético fez até mais gols que o Atlético Mineiro. Só que a diferença é a defesa daí, né? Porque o Atlético levou 39 gols no campeonato e o Galo levou 27. É. São 12 de diferença. Né? Então, só o Paulinho e o Hulk fizeram mais gols do que a defesa inteira tomou. É. Né? São 30 gols só dos dois. E essa questão da defesa faz com que o time seja muito mais regular. E o Atlético tem sofrido muito com a sua defesa. O Atlético tem recorrentes mudanças de esquema justamente por... Por conta de faltas de opção. Né? E daí entra-se muito na questão... E a defesa menos vazada do campeonato, né? Do Galo, ó. Porque depois tem o Bragantino com 29. E o Botafogo e... E o Palmeiras tem 30. É. Né? Então, boa. Você vê a consistência defensiva, né? Do Atlético. Quanto desse problema da defesa do Atlético é falha técnica? E quanto é... Uma falha nas opções, por exemplo. Quanto é força de elenco isso e quanto... Pô, o Atlético poderia ter sido melhor treinado. Ou isso é falta de opções? Não, eu acho que se torna falta de opção porque o Atlético precisou hoje arranjar um esquema que suportasse as peças que tem. E daí é uma coisa que deixou o Wesley Carvalho meio engessado. E eu citei isso segunda-feira, se não me engano. Eu falei... Pega o Atlético contra o São Paulo, na estreia do Wesley Carvalho, que todo mundo elogia mesmo com a derrota, e pega a formação do Atlético hoje. Ou nas últimas cinco rodadas, seis rodadas. Simplesmente é uma mudança muito brusca no geral. Claro que tem treinamento, teve data FIFA, mas o Atlético, por exemplo, perde muito jogador em data FIFA. É. Só que você fazendo isso, faz com que as mudanças significativas vão atrapalhando. Não é de um dia pro outro que você sai de um 4-2-3-1 ou um 4-3-3, pra um 3-6-1. E que ele vai dar certo imediatamente. E o Atlético-São Paulo, o Atlético tinha o Bento no gol, o Madson que perdeu muito tempo por lesão, o Pedro Henrique que perdeu muito tempo por lesão, o Thiago Heleno que continuou sendo titular do Atlético. E é o Fernando, que também perdeu muito tempo por lesão. Então, três dos cinco do sistema defensivo, estavam machucados. O Madson vai voltar agora, mas os três estariam machucados na semana passada. Sim, exatamente. Eles não estavam disponíveis, né? Então, o Atlético sofre muito com isso. E aí, ainda tinha o Victor Roque na frente, tinha o Christian jogando muita bola naquele momento. Então, o Atlético... Como que jogou do meio pra frente? Jogou com o Gumora, Alex Santana, o Fernandinho não jogou nessa partida. Aí jogou o Tomás Coelho. O Fernandinho tava naquela conclusão do Bragantino. Exatamente, lesão na coxa esquerda. Ficou uns 10 jogos também fora, né? Exato. E aí, o Tomás Coelho pelo lado direito, o Vitor Bueno com o meia, o Christian aberto pelo lado esquerdo e o Vitor Roque, como atacante, faz o gol do Vitor Roque. É, o Vinícius e o Canóbio também nesse jogo. O Christian voltou agora, né? Porque o Christian também, igual ao tempo que o Christian ficou agora. A gente sem dias. É muita coisa. Nesse período aí, né? No segundo tempo, entra o da Viteranza, né? É verdade. Tinha o Teranza ainda, né? Tinha o Teranza como opção ainda. Tudo bem, hoje tem o Zapele, né? Que pode se comparar características, né? É o cara que equivale. O time, principalmente na defesa, né? Na defesa é isso. E não só a questão das peças mesmo, mas principalmente a questão do esquema tático. O Atlético jogava de uma maneira nesse jogo aí. E daí, hoje em dia, tem que jogar de uma maneira completamente diferente. O Atlético teve que arranjar o coelho de ala direita, gente. É, então. Não tem lateral há quanto tempo, né? Praticamente todo o campeonato ficou improvisando o jogador ali na lateral esquerda ou na lateral direita, porque teve o problema do Pedrinho, das apostas lá, a denúncia. Aí entrou o Fernando, aí o Fernando machucou. O Fernando começou, o Fernando foi muito bem, ele voltou muito. Aí o Esquivel chegou, mas não estava inscrito, porque ele ficou esperando a abertura da janela. Ele ficou 20 dias, quase. Aí era o Vinícius Cauê a opção, que era muito novo, né? O Christian foi improvisado na ala esquerda. É, então. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Vincianzo. Você acha que com a volta do Maddison pode se voltar para um esquema, uma linha de quatro? É difícil da gente avaliar. Eu acho que o Wesley Carvalho, pelas falas que ele dá, ele gosta desse esquema com os dois alas. E eu acho que funciona nesse momento. Mas a tendência é essa, né? A tendência é de que seja utilizado um esquema com quatro defensores, porque quando tinha disponibilidade, quando tinha esses jogadores disponíveis, é o que o Wesley Carvalho vinha fazendo, né? A tendência é que ele volte para fazer o que ele vinha fazendo. Mas se fosse avaliar a minha opinião, eu acho que o Coed e o Canobi funcionaram bem como alas. O Coed bem, na sua melhor fase pelo Atlético como a lá direita, e o Canobi como a lá esquerda também fazendo essa função. O Canobi que chegou a ser a lá esquerda em vários momentos dessa temporada também. Mas a tendência é ele voltar ao que ele vinha fazendo, né? E aí pensando também, ele pode manter esse esquema. Ele pode só espetar o Maddison pela direita, fazer o trio dos zagueiros com o Kaká, o Thiago Adanil, o Lucas Esquivel, e manter o Canobi como a lá esquerda. O que provavelmente vai acabar acontecendo, né? Só que o Maddison com mais capacidade defensiva do que o Coed, por exemplo, por ali, né? É, então. E daí a gente tá falando tudo isso, podemos amassar e jogar no lixo, né? Porque eu elenco muito esse esquema tático, né? Essa mudança brusca de esquema tático por falta de opções. Só que agora, a partir do momento que você tem o Maddison de volta, por exemplo, você tem o lateral direito, você tem o lateral esquerdo. É, já dá pra usar o esquema convencional. Já dá pra você voltar. E ainda mais que, nos últimos jogos, esse esquema especificamente não está dando certo. Pois é. Deixou de funcionar, né? Deixou de funcionar um tanto, porque o Atlético tem levado gols em todos os jogos. E são 11 jogos seguidos que o Atlético leva gol. Não é só por causa do esquema? Claro que não. Tem o mérito do adversário, pô. Não é só erro. Não é só erro. Tem o cara que tá trabalhando, o cara que vai jogar contra o time do Vasco agora. Os caras estão lá treinando, treinando, treinando. Porque eles precisam vencer o Atlético. É, o Vasco tá com a corda no pescoço, né? E assim, fez uma bela partida ontem lá em Belo Horizonte. Podia sair vencedor. Tava com um a zero no placar, daí tomou a virada, daí foi buscar um empate. Quase ganha o jogo no segundo tempo, né? Eu acho que o grande ponto do Atlético hesitar em mudar esse esquema é a dificuldade de encaixar Zappelli e Vitor Bueno juntos. Porque o Terence, ele ainda, apesar de ele não gostar, ele ainda jogava pela ponta. É. Ele já ficava pela ponta. O Zappelli não vai. E o Bueno, você perde muito dele se você coloca ele pra deslocar pra ponta. Você vai perder muito do Bueno. E é normal. E daí que é o grande problema, né? O que o Atlético vai fazer pra encaixar os dois se não for no 3-6-1. Zappelli, quando entra contra o Fortaleza, sem o Vitor Bueno em campo, ele vai muito bem. Ele mostra um futebol diferente do que ele vinha mostrando. Talvez com mais protagonismo, por pegar mais na bola. Mas ele mostra uma diferença. Infelizmente, ele perde um gol. Perde um gol, exatamente. É, mas ele jogou muito a bola. Ele joga muito naquele segundo tempo. Ele entra ali, ele joga 35 minutos, se eu não me engano. O Galhardo perdeu um gol e dois minutos depois o Zappelli perdeu outro. É, só que o Zappelli deu uma dinâmica muito diferente. O Atlético foi muito melhor enquanto ele esteve em campo. No caso, 35, 40 minutos no máximo. Do que o resto do jogo inteiro. Né? E só que ele não conseguiu fazer gol. E tem um problema de utilizar os dois juntos. Eu até perguntei pro Wesley isso. Se ele gostou da utilização de Bueno e Zappelli juntos. Ele falou que gostou. Mas que não dá pra desgastar os dois fisicamente. Porque os dois teriam muita responsabilidade defensiva quando jogam do lado do outro. E aí ele, por exemplo, na última partida contra o Bahia. Prefere começar com o Zappelli e poupar o Bueno. Então é algo que o Wesley tem que lhe dar. Agora com 15 dias pra descansar... A tendência é os dois estarem 100%. Exatamente. Estarem 100% de condição física. Mas esse desgaste físico também é algo que o Wesley avalia pra utilizar e escolher. Entre Bueno ou Zappelli ou escolher utilizar os dois juntos. Só uma situação, Linhares. Mas apesar de ter... Tiveram que mudar o campeonato, né? Aumentar uma data, né? Do dia 3 de dezembro pro dia 6. Esses 15 dias de data FIFA pro campeonato vai ser sensacional. Sim. Porque a tendência é uma recuperação muito maior dos jogadores no geral. Sim. Pra um trabalho, uma reta final ali com quatro jogos desses times todos. Darem o seu melhor. E eu acho que vai ser muito legal essa reta final de campeonato independente de resultados. Uma hora e 34 minutos. A emoção do brasileirão está a flor da pele. É isso aí que o Dalk falou nessa reta final aí. Vai ser emocionante. E a KTO convida você pra entrar de cabeça nessa reta final.